Comprar frutas, verduras, legumes e outros alimentos fresquinhos da melhor qualidade e direto do produtor. Este é o conceito das feiras de rua, além, é claro, de encontrar preços melhores. As verduras são mais bonitas que qualquer mercado, né? É tudo mais fresquinho, mais bonito, mais gostoso e principalmente o ovo. Eu estava dizendo para ela, eu me recuso a comer ovo que não seja o ovo da feira, porque é ovo caipira, né? Então tem que ser o ovo da feira. Esta feira acontece semanalmente no Parque Moinhos de Vento, na região central da capital, com 16 bancas. Aparentemente, a feira continua igual, mas a partir desta semana, um detalhe faz toda a diferença. A energia que abastece todas as barracas é solar. A produção com placas especiais é feita na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. A energia solar, que é produzida por placas instaladas neste sítio, na Restinga, chega até o relógio do bairro Moinhos de Vento, pela rede da CEE Equatorial. A ideia foi dos próprios feirantes, para reduzir o impacto no meio ambiente. As feiras, elas têm tudo a ver com o meio ambiente, então a gente tenta sempre fazer alguma coisa para ajudar no meio ambiente. E surgiu essa ideia, a gente foi construindo de que maneira a gente poderia fabricar essa energia, ou construir essa usina, já que hoje está num crescimento muito grande as placas solares. E a gente teve a ideia de produzir lá, para largar aqui, e assim contribuir com o meio ambiente, evitando a emissão de gás carbono para a atmosfera. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, é a primeira feira do país movida a energia 100% limpa e renovável. Além da preocupação com o planeta, tem a vantagem financeira. A economia na conta de luz pode chegar a até 70%. A gente está trabalhando como um modelo, não só a energia renovável, mas também incentivando que o consumidor traga a sua sacola renovável que a gente está trazendo, que a gente está oferecendo para quem comprar aqui hoje, para que a gente consiga produzir uma feira mais sustentável, e também que a gente consiga entrar nessa pegada de preservar o meio ambiente. Isso aqui é tudo produtor local, então a gente tem uma distância menor entre o consumidor e o produtor, que a gente precisa tanto valorizar a sustentabilidade, como o produtor local de Porto Alegre, da região metropolitana, para que ele consiga vender. É um grãozinho no mundo, mas a gente está fazendo a nossa parte.